Mais uma no PJ Oficial Tudo 2 Produções Caldinho SC É sim, que vai montar, montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar, montar no palco menina Atura ou surta? É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina É sim, que vai montar, montar no palco menina Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Me atormentava, toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabarras Mundo deu voltas, e o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas, o pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Qualidade e elegância que você procura DJ, Caldinho SC Agora chora, sua amiga mal falsa Meteu pau e você ri nela Eu meti a vara Agora chora, sua amiga mal falsa Meteu pau e você ri nela Eu meti a vara Tudo de volta, pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga mal falsa Meteu pau e você ri nela Eu meti a vara Tudo de volta, pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga mal falsa Meteu pau e você ri nela Eu meti a vara Caldinho SC